A presidência solicita a senhora deputada e senhores deputados, faça o registro biométrico no terminal. A presidência, no sistema parágrafo 1º do artigo 102 de meta interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar a proposições da comissão. A presidência informa o servimento das seguintes correspondências, a ofício da senhora Ket Tori Boscato, promotora de justiça da 17ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público da Comarca do Horizonte, publicada no Diário Legislativo de 5 de 2019, que encaminha a cópia do despacho, que decide, pelo indeferimento de requerimento de instauração de inquérito civil público, sobre possíveis regularidades na eleição de Carlos Eduardo Tavares de Carlos para o Conselho de Administração da Presidenta Copasa, pois já existiu procedimento investigatório sobre os fatos. Ofício do senhor Eto, subsecretário-geral do Governo de Minas, publicado no DL-C do 2019, que informa que a solicitação contínua requerimento de prioridade da escolha de servidores públicos estaduais, ocupantes de cargos efetivos e mais órgãos estaduais, no processo seletivo para o provimento dos cargos de recrutamento amplo na administração pública direta do Estado, foi discutida a época da tramitação do Projeto de Lei nº 3.07.19, que estabeleceu a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Ofício do senhor Paulo Tadeu Ferreira Lottes, o gerente de Relações Institucionais da CEMIG, publicado no DL de 12 de 12 de 2019, que informa que a unidade da UENG, no município de Frutal, deve apresentar para atendimento de adequação do fornecimento de energia elétrica um projeto elétrico, com toda a descrição da nova demanda para as devidas avaliações técnicas e comerciais. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi, rei, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, publicado no DL de 12 de 12 de 2019, que presta informações a respeito da atuação da organização comunitas no Estado. Ofício do senhor Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, publicado no DL de 19 de 12 de 2019, que encaminha a representação aprovada na sessão plenária que solicita a permanência da CEMIG como empresa estatal sob controle majoritário do Estado, tendo em vista a prestação de um serviço público de qualidade à manutenção da Constituição do Estado de Direito do povo mineiro e decidir, através de um referendo, sobre a privatização das estatais. Ofício do senhor Antônio Carlos Silva, vereador da Câmara Municipal de Alfenas, publicado no DL de 19 de 12 de 2019, que manifesta posicionamento contrário às privatizações da Copasa e da CEMIG. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi, rei, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, publicado no DL de 19 de 12 de 2019, que informa quais são as ações projetadas pelo governo para viabilizar a economia de R$ 1,9 bilhões no gasto com custeio previsto na despesa estimada pelo projeto de lei de orçamento para 2020 e quais serão os impactos que essa redução poderá causar na qualidade dos serviços prestados. Ofício da senhora Ana Maria Ferreira Proença, presidente da Câmara de Ponte 9, publicado no DL de 25 de 1 de 2019, que informa sobre a realização de custos oferecidos pelo Senado Federal, em parceria com a Câmara, no sentido de fortalecer institucionalmente o poder legislativo brasileiro. Ofício do senhor Bruno Campos do Vale, controladoria setorial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no DL de 25 de 1 de 2019, que sugere a apresentação de projeto de lei com potencial para gerar economia de Estado. Matéria de recebida e designação de relatores. A presidência acusta recebendo as seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Projeto de lei, número 490 de 2019, segundo turno, deputado Raul Belen, 3.851 de 2016 e em 1.224 de 2019, no primeiro turno, deputado Leonid Boas, e 1.355 de 2019, no primeiro turno, deputado João Magalhães. Projeto de lei 1417, 2020, turno único, institui o dia do luto em memória das vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Corre do Feijão, em Brumadinho. Autores, deputados Agostinho Patruz, André Quintão, deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, deputado Carlos Soares, deputado Céline Cintroacel, deputado doutor Wilson Batista, deputado do Graicon Franco, deputado Gustavo Valadares, deputado João Vítor Xavier, deputado Noraldino Júnior, deputado repórter Rafael Martins, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputado Raul Belen, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Projeto de lei número 1417, 2020, tem por escopo instituir o dia 25 de janeiro como dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Corre do Feijão, localizada em Brumadinho. Estipula, ademais, que na data instituída, as bandeiras das repartições públicas do Estado permaneceram achadas a meio março e será realizado um minuto de silêncio nos eventos oficiais. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça asseverou inicialmente que, considerando que a proposição se limita à criação de data comemorativa, sem instituir feriado civil, o Estado é competente para legislar sobre a matéria. Em acréscimo, pontuou que, inexistindo ditame constitucional em sentido contrário, é possível apresentação de projeto de lei dessa natureza por parlamentar. Por fim, entendeu o preenchido na espécie, no requisito previsto no artigo 2º da Lei 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, tendo em vista a realização de consulta pública nos termos do artigo 79 do inciso 18 do Regimento Interno, sobre a instituição da data comemorativa pretendida. Esta Casa tem dedicado um espaço de destaque ao esclarecimento da catástrofe sucedida em Brumadinho. O tema foi objeto de inúmeras iniciativas no âmbito do Parlamento Mineiro, que, em conjunto com outros órgãos e entidades públicas, buscou, ao longo de todo o ano de 2019, contribuir o mais efetivamente possível para a elucidação dos fatos e atribuição das responsabilidades cabíveis. Merece real seu esforço investigativo provido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, que realizou 17 reuniões ordinárias, 14 extraordinárias e duas visitas técnicas, além de uma reunião especial para a instauração dos trabalhos. Não restam dúvidas da necessidade de se garantir um locus de afirmação oficial da tristeza, da indignação e da reflexão que devem acompanhar a memória das vítimas do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão. A preservação da verdade, por meio da recordação, com pesar dos erros e crimes do passado, consiste em medida impositiva na construção de um projeto de democracia constitucional. Nesses termos, concluímos que a instituição do dia de luto, em memória das vítimas do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, alcança o interesse público, já que se trata de providência que busca assegurar que a tragédia criminosa ocorrida em 25 de janeiro de 2019 não seja esquecida. Outro, sim, o estabelecimento de um protocolo para a celebração do luto, com a determinação de que as bandeiras das repartições públicas do Estado permaneçam hasteadas a meio março e seja realizado um minuto de silêncio nos eventos oficiais. Presta-se como expediente de enorme relevância para o reconhecimento da dignidade dos que perderam a vida no desastre. A matéria é, portanto, conveniente e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1417 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Incessa a discussão e votação. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei brevíssimo, mas eu queria apenas ressaltar aqui, acredito eu que posso também falar em nome da colega deputada Beatriz Serqueira. Nós que tivemos a iniciativa de apresentar requerimentos para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito e assinada por todos os deputados que, inclusive, compõem essa mesa, foram 74 assinaturas dos 77 deputados que assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito e, graças a Deus, podemos dizer com muita tranquilidade, com muita serenidade, que fizemos um trabalho árduo, um trabalho muito sério, consistente, ao final de seis meses e apresentamos um relatório muito consistente. Quero aqui dizer da alegria de ser um dos autores, tanto eu como a deputada Beatriz Serqueira e demais colegas deputados que compuseram a CPI, o presidente, os líderes dessa casa, que são autores desse projeto, eu diria, de grande relevância. É necessário, não só o trabalho da Assembleia, mas que fique marcado na história, essa questão da memória das 270 vítimas fatais da tragédia criminosa, muito bem colocada aqui pelo relator, que foi a perda dessas vidas humanas. Dentre essas, deputado Raul Belém, nós tínhamos duas mulheres grávidas de cinco meses, ou seja, com dois nascitouros dentro dos seus ventres. Então, é muito importante que essa data seja lembrada sempre em nosso estado, em nosso país, respeitando aqui a memória dessas pessoas que morreram. Então, a iniciativa, eu digo, é extremamente louvável por parte da Assembleia. A Assembleia tem feito a sua parte naquilo que lhe compete, tem dado todo o esforço, tem feito com seriedade acima de tudo. Então, é com muita satisfação e prazer, que não só como autor, mas como deputado membro dessa comissão, que nós votaremos favoravelmente. Parabéns ao relator e que nós possamos, cada vez mais, deixar esse marco memorial registrado. E que a memória dessas vítimas sejam lembradas pelas gerações futuras, para que realmente tragédia como essa não seja esquecida e que as autoridades sempre, sempre estejam atentas para não permitir que empresas como a Vale deixem essas barragens da forma que ela deixou, de forma criminosa, ela poderia ter evitado. Nós temos um relato histórico, nós fizemos um percurso, eu diria, de fatos de 2017 até o rompimento, de dois anos antes, que demonstra cabalmente, através de depoimentos, de documentos, de laudos, que a tragédia foi criminosa. Portanto, o projeto vem num bom momento, e um momento que a gente deve cada vez mais ressaltar. A Assembleia tem um papel importante e esta comissão está deixando aqui também a sua contribuição. Parabéns ao relator, presidente. E é bom que nós votemos rápido, ainda essa semana, em primeiro turno, para que a gente vote em segundo turno, na semana que vem. Parabéns ao relator. Em votação, por parecer, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram, aprovado. Suspendo a presente sessão por um minuto. A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita, senhores deputados e deputadas, que faça o registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender por algum tempo os nossos trabalhos para que depois prossiga a reunião aqui da Comissão de Administração Pública, aguardando o horário adequado para nós fazermos a nossa região. Estão suspensos os trabalhos. Agradeço ao deputado João Magalhães. Obrigado, presidente Elita Arquínio. Reaberto os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Projeto de lei 1345-2019, no primeiro turno. Dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares PRRV e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epícola dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e da outras providências. Publicado na DL de 12 de 2019, foi a posição distribuída nas Comissões de Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Administração Pública e Ação Financeira e Sementária. Em cumprimento disposto do método interno, o projeto de lei nº 344-2019, de autoria do deputado Celínio Citroacel, que autoriza o executivo e institui o programa de Estadual de Reciclagem Automotiva, o Centro Estadual de Reciclagem de Veículos, o Fundo Estadual de Sustentabilidade Vehicular, a Carta de Crédito de Sustentabilidade Vehicular, a Taxa de Sustentabilidade Vehicular e da Outros Providências, foi anexado à proposição. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, a Comissão de Bem-Bens e Desenvolvimento Sustentável apenou pela aprovação do projeto com as emendas nº 1 e 2 que apresentou. Vem agora o projeto a este jovem colegiado para receber parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 135-19 com as emendas nº 1 e 2 da Comissão de Bem-Bens e Desenvolvimento Sustentável. Em discussão, aparecer. Não há ninguém que quer discutir, está a discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados com a aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. A presidência recebe o requerimento de comissão nº 6.229-2020, autora e deputada Cretinha Azevedo, que requer ser realizada a audiência pública para dar continuidade ao debate com representantes do Governo do Estado, da Universidade do Estado de Minas Gerais do Mente, do Ministério Público de Minas Gerais de Frutal, sobre a situação das obras da Estrutura da Ação Centro Internacional de Educação, Capitação e Pesquisa Aplicada em Águas, Hidroex. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar e se convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde. Obrigada. 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 A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico em terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor observando se a presidência foi computada. A presidência, no senso do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 14.18.2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patruzzi, põe sobre homenagem em obras públicas do Estado às vítimas do rompimento da barragem B1, da mina do Correio do Feijão e Brumadinho. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. O deputado Agostinho e Brumadinho, no mesmo dia, tem que fazer o deputado Agostinho e Brumadinho. Obrigado. A presidência suspende a reunião para entendimentos.